14, processo 48.500, 515, 2004, 39. Proposta de revogação da autorização otorgada à empresa Irmãos Rodrigues Centrais Elétricas S.A. por meio da resolução autorizativa em 43 de 2004 para estabelecer-se como um produtor independente de energia mediante a implantação e exploração da PCH Rancho Queimado 1 localizada no município de Santo Antônio do Levergé, no estado de Mato Grosso. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores autorizadores, aqui a resolução autorizativa é de 2004, que autorizou a PCH Queimado 1. O termo de intimação 1002 da SFG propõe a revogação da autorização e a empresa, em resposta ao termo de intimação, diz que o não enquadramento da usina no Proinf é que impôs óbvio-se a implantação da usina. Aduz também que o arranjo financeiro envolvido no ingresso da RVBA, empreendimentos limitados na composição do capital social da IRCEL, permitiria materializar seus investimentos, mas esse arranjo ainda não teria sido aprovado pela ANEL. Alega ainda que configura bisinilho o fato de haver, sobre o descumprimento do cronograma de implantação da usina, dois processos de fiscalização, um em trâmite na ANEL e outro na AGER. E, por fim, alega que desde março de 2011, todos os processos de licenciamento ambiental de PCHs localizados na região do Pantanal Mato Grossense estão suspensos em virtude de instalação de CPI. É o relatório. Procuradoria? Não, havendo consulta específica, manifesto-me pela presunção de legitimidade do termo de intimação 1002 de 2012. Senhoras e senhores, aqui no item 4 eu faço um histórico de todas as fiscalizações relativas ao descumprimento dos cronogramas da usina, mas vou só destacar no parágrafo 4, no item 1, que a usina deveria ter entrado em operação em 15 de dezembro de 2005. Eu passo, portanto, ao item 5 do voto. Conforme é argumentado pela Excel em diversos documentos, a concepção da usina sempre esteve atrelada à expectativa de enquadramento no Proinfa, o que levou à empresa, diante da exclusão do processo de chamada pública conduzida pela Eletrobras, a ajuizar a ação judicial mediante a qual requer a revisão do critério que impediu a celebração de contrato de compra e venda no âmbito do programa. Importa destacar que o fato de existir a ação não caracteriza excludente de responsabilidade, e essa ação também não conta com liminar. Sobre o pedido de transferência de controle acionário, que é o que a empresa alega que viabilizaria a realização dos investimentos, a empresa alegou que ainda não teria sido aprovada pela ANEL. Mas o fato é que a SFF concluiu a sua análise, no entanto, as próprias partes firmaram um destrato daquilo que seria a mudança de controle acionário. Portanto, o argumento trazido não converge com o que se tem nos autos, em que está claro que houve um destrato. Quanto à alegação de BIS e NIDEM, eu faço apenas observação de que, ainda que haja uma fiscalização conduzida pela AGER, isso não bloqueia a atuação da SFG, e caso seja revogada a autorga, que é o que proponho, os processos de fiscalização em curso perante a AGER, eles perderam o objeto. Do exposto, considerando que consta do processo 48.500.000.515 de 2004, voto por revogar a autorização otorgada a irmãos Rodrigues Centrais Elétricas Limitada, por meio da resolução transitória 43 de 2004, e assim ratificar o termo de intimação 1002 de 2012 da SFG. Ok, discussão? E só uma questão menor, precisa ratificar o TI? Não, né? Na verdade, o TI é um termo de intimação, para eles quisessem se manifestar, o TI é tendente à revogação, que é um ato a ser praticado pela diretoria da ANEL. Não, não é... Não, mas eu vou dar o ponto ali, depois do estado do Mato Grosso, eu dou o ponto e... E a forma de comunicar infração, né? Outra coisa é o seguinte, né? A gente é muito cobrado, até que eu não... não consegue liberar esse tipo de PCH e tudo mais, não. Trafidei de 2004, não consegue fazer usinha, né? Não é por causa do ProInfa, porque o valor do ProInfa, no caso da definição dos preços do ProInfa, é muito semelhante ao preço de mercado mesmo. Então, não tinha uma grande diferença, como tinha o plano de eólica e tal, né? Essa parte é que não acontece, não dá para explicar, né? Não tem muito... Tem que ver que é frágil, né? Outro negócio que é um problema aqui na ANEL, que não era, né? Da transferência. Mas agora, e quando faz isso, ou seja, revoga aquilo lá, e aquele eixo, esse mesmo, fica aberto lá, e o outro pode pedir para poder fazer usinha lá, isso, né? Só que tem que começar de novo lá, até para ter autorização. Ok. Em votação? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E o outro decidiu por revogar a autorização otorgada Irmãos Rodrigues, Centrais, Elétricas e CEL, no meio da Revolução 43 de fevereiro de 2004, para saber se se comportou independente de energia, mediante a implementação e a exploração da PCH Rancho Queimado 1. Também.